A liberdade é tudo, porque eu perdi a minha vida, eu estou diretamente na cadeia, posso dizer. Carlos foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado, está preso desde 2001, está com pena cumprida e ainda se encontra preso desde 30 de abril de 2014. Carlos está com pena cumprida efetivamente há mais de 4 anos. Para mim dói, você estar preso cumprindo uma coisa que eu já cumpri há muito tempo e para mim isso aí dói. Eu fui preso por engano, né? Porque eles pensavam que eu tinha matado duas pessoas, eu não tinha sido eu. Fiquei 11 meses. Então tá. Ele estava preso por um crime de homicídio, sem nunca ter praticado um crime de homicídio numa cidade na qual ele nunca nem foi na vida. Ele tinha o mesmo nome do verdadeiro denunciado. E por um erro, uma confusão, ele terminou ficando preso como se fosse o outro no lugar do outro. Quem tem responsabilidade penal, quem deve ser processado, condenado, receber uma pena e cumprir sua pena, deve cumprir sua pena. Nós não podemos, em nome de possíveis culpados, punir possíveis inocentes. O Átila foi preso em 2014. E quando ele foi preso, em 2014 pra cá, ele não foi em nenhum momento levado ao juiz. E o mais grave de tudo isso é que ele tinha essa prisão sem denúncia. Ou seja, ele estava preso sem sequer ter iniciado o processo penal. Aí ele não foi dado nenhum direito de defesa. Ganhar liberdade, assim, qual é a sensação que se tem? A sensação que vai me dar é ser feliz agora com a minha esposa, né, e a gente dá a minha vida com ela. Quatro anos preso. Quatro anos sem ele poder dar a versão dele dos fatos. Quatro anos sem ele ter acesso à família. Quatro anos sem ele ter uma recolocação no trabalho. Quatro anos sem se ressocializar. É um dano irreparável, porque a gente não se volta ao tempo. O Cícero Thiago foi condenado a dois anos de prisão por tentativa de furto. Só que ele está preso há 11 anos. Até hoje, cumpriu nove anos a mais de pena. O Cícero, como é que você se sente? É só sofrimento, mano. Quem só faz sofrimento. De acordo com dados da Secretaria de Justiça do Ceará, um preso custa, em média, atualmente, 2.600 reais. Então, se a gente contar que foram nove anos preso indevidamente, dá aproximadamente 280 mil reais de gastos para o Estado. Sabe o que eu estou te trazendo aqui? Não. Sabe o seu alvarado? Deixa eu tirar aqui o seu alvarado. Eu não tenho como manter ele para ir embora, sim. Não se preocupe, não. Está certo. Sua pena foi instinta, ou seja, você não deve mais nada à justiça. Certo? A partir de hoje, sou um homem livre. Obrigado. Você está ganhando o seu alvarado. Você está ganhando liberdade agora, mas era para você estar solto há nove anos. Pois é, eu perdi minha juventude todo dia na cadeia. E aí, esses nove anos? O que vai acontecer com esses nove anos que eu passei preso? Vai ficar parado, vai ficar injustamente, né? Eu sou pobre. A gente que é pobre, nada acontece. Eu vou aprender e vou tentar recuperar e construir minha vida. Entendeu? Com a minha família, com a minha mãe. Eu vou reconstruir de novo. É em Deus. Boa sorte com a sua nova vida. Obrigado. Um abraço.